Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vinto, aqui corrigindo a prova da USP amarela 2017, questões de história. E agora nós vamos dar uma analisada na questão 09, nós já vimos as outras todas aí, tem todos os vídeos aí pra ti, 2017, 2018 e 2019 da USP. E aí a gente tem aqui a questão 09 que fala sobre os heróis nacionais, ok? E aí a primeira alternativa aí fala o seguinte, 01, proclamada a república, o processo de transformação de Tiradentes em herói nacional foi intensificado. É verdade, vamos analisar aqui comigo. O que aconteceu com o Tiradentes? O Tiradentes foi morto logo depois da Inconfidência Mineira, ok? Ele foi julgado, foi o único dos Inconfidentes que foi condenado à morte. Alguns outros foram condenados ao exílio, alguns outros foram apenas presos e depois libertados, mas o Tiradentes foi condenado ao enforcamento e depois ele foi esquartejado. Enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro. Tiradentes morreu como uma espécie de um indigente, alguém que os portugueses não queriam que ele se tornasse um herói nacional. Os restos mortais do Tiradentes foram espalhados no caminho que ele percorreu lá na cidade de Vila Rica, onde começou a Inconfidência Mineira, até o Rio de Janeiro para servir de exemplo para que ninguém mais se revoltasse contra a colônia portuguesa, contra a metrópole portuguesa, perdão. Como que ele virou agora herói nacional? Simples. Porque depois que a gente tem então a independência do Brasil, a gente tem um Brasil controlado ainda por portugueses. Dom Pedro I, depois sofreu Dom Pedro II, apesar de ele já ter nascido no Brasil, ele era considerado a família real portuguesa. Então, quando se proclama a República do Brasil, vá-se em busca desses heróis que poderiam ser brasileiros e que lutariam por um Brasil que não existia até aquele momento. Então, é aí que entra a figura do Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. O dia de seu enforcamento foi transformado em feriado nacional e, aos poucos, suas imagens foram se assemelhando a figura de Jesus Cristo. Veja, aqui é uma outra tática interessante. Por quê? Como eles precisavam reconstruir essa figura, porque a princípio ele era um criminoso, que acabou lutando contra a ordem vigente portuguesa, eles precisavam fazer isso de uma maneira que o Tiradentes se assemelhasse com alguém que fosse do gosto popular. Então, a figura adotada aí vai ser Jesus Cristo. Lembre que o Brasil é um país católico, que é um país de grande influência católica e que isso vai ajudar bastante a popularizar a figura do Tiradentes. Por isso que Tiradentes vai ser vinculado a Jesus, sobretudo em relação às suas imagens de um homem de cabelos compridos, de barba longa, né? E vale lembrar que a imagem de Jesus Cristo também é uma imagem criada com essas características que não eram dele. Então, a ideia aí dessa afirmativa é que tu reflita um pouco sobre essa construção de um imaginário que muitas vezes não corresponde à realidade, mas que serve para consolidar heróis. Nesse caso aí, heróis da pátria, heróis nacionais. Então, essa alternativa 1, ela vai estar correta, tá? Depois diz 02. Comprometido com a memória dos heróis nacionais, o Estado brasileiro sempre valorizou apenas os que comprovadamente era tido como verdade histórica. Veja bem, esta é uma frase que está aí até, na minha opinião, meio mal elaborada, né? Mas, enfim, o Estado brasileiro teria, então, um comprometimento com uma verdade histórica a onetecer seus heróis nacionais. Bom, aí nós temos um problema. E sempre que a gente fala em verdade histórica, nós estamos falando de um conhecimento absoluto, imutável, como se existisse apenas uma única versão na história, a versão verdadeira. E isso, para nós, professores de história e, sobretudo, para os historiadores, é sempre um discurso muito perigoso e é sempre um discurso que não corresponde com a realidade. Porque a gente não busca uma verdade histórica, a gente busca análise sobre uma determinada conjuntura histórica. E aí, ao eu escrever uma análise histórica, eu estou tendo que admitir a minha imparcialidade sobre o fato. Mesmo que isso também seja impossível. Eu vou ser parcial, porque eu sou um ser humano, eu vou estar fazendo uma narrativa sobre o meu ponto de vista. Então, sempre que a gente fala em verdade histórica, a gente está com algum problema em interpretação e, por isso, isso aqui vai estar errado. 04. Durante o ano 2000, o governo federal, na tentativa de reconstituir a memória histórica que acreditava heroísmo a Pedro Álvares Cabral, então a ideia é que o Pedro Álvares Cabral como um herói, e aos portugueses, lançou uma série de projetos e ações cujo tema era 500 anos de descobrimento ou de exploração. Bem, vamos lembrar que essa aí é uma prova crítica, está fazendo uma prova de uma universidade federal. Então, a gente tem que pensar o seguinte, será que o eslogan foi 500 anos de descobrimento e... Então, olha aí. Descobrimento e exploração. A ideia, o problema vai estar aqui, exploração, se você está tentando enaltecer um Cabral como um herói nacional, você vai dizer que ele também explorou, que ele matou gente por aqui. Então, essa é a ideia. Mesmo que você não saiba isso, ah, professor, eu não sei o que aconteceu, porque isso era no ano 2000, nunca vim falar sobre isso. É para te refletir sobre a ideia de que se teria uma campanha falando sobre descobrimento e exploração ao mesmo tempo. E a ideia aqui é que nós não tivemos isso. O eslogan da campanha era 500 anos de descobrimento do Brasil. Ponto final. 08. O que diz a 08? Eu acho que essa é uma questão meio chatinha, né? Tem que saber de algumas coisas que normalmente a gente não fala. É uma sala de aula da escola normal, sei lá, tu não acha isso na tua postil. Então, tem que raciocinar aqui mesmo. Como resultado de movimentos e ações populares no Brasil, em 2011, mais de 200 anos depois da Revolta dos Búzios, que é como também é chamada a Conjuração Baiana, que ocorreu lá em 1798, na Bahia, se assemelha com a Inconfidência Mineira, com a tentativa de criar um Brasil republicano e romper relações com Portugal, foi sancionada a lei que reconheceu como heróis daquela revolta popular. João de Deus Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Fastino Santos Lira e Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga. É, mas o senhor nunca vinha falar desses nomes. Tudo bem, eu até te entendo que não são nomes ainda que se popularizaram, mas tu pode saber que essa é uma alternativa verdadeira, que a gente realmente teve, a partir de 2011, sobretudo nos governos do Lula e da Dilma, o reconhecimento de heróis que não eram heróis elitistas, ou heróis que defendiam interesses elitistas, e sim heróis populares, heróis de origem popular. Essa mudança do governo brasileiro, ela foi uma mudança que pela primeira vez na história se reconheceu esses nomes populares. Então, isso vai estar certo lá na questão 08. Depois vamos a 16, que também não é uma questão muito simples, mas é verdadeira a alternativa aí também. Depositado no Panteão da Pátria, em Brasília, está o Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria. Para que o nome seja nele incluído, o Senado e a Câmara dos Deputados precisam aprovar uma lei que deve ser sancionada pelo Presidente da República. Essa alternativa está certa, ok? Esse Panteão da República, esse local onde estão escritos os nomes dos heróis nacionais, eu vou citar alguns nomes, Tiradentes está lá, Zumbi dos Palmares está lá, Deodoro está lá, Dom Pedro I está lá, Dom Pedro II não, mas há projeto de lei para imunir Dom Pedro II, Duque de Caxias, Santos Dumont, Chico Mendes, Frei Caneca, Sepete Araujo, Getúlio Vargas, Leonel Brizola, Anitta Garibaldi, Machado de Assis, Antônio Conselheiro e Zuzu Êndio. Quem é Zuzu Êndio? Zuzu Êndio é uma perseguida pela ditadura militar, seu filho era militante, ele desapareceu e a Zuzu Êndio era uma estilista, que era uma crítica de moda também, que vai meter a boca no trombone e vai tentar resgatar o seu filho ou saber informações sobre o paradeiro dele e ela vai acabar morrendo num acidente misterioso durante o período da ditadura militar brasileira. Então, esses nomes, como eu comentei antes, eles passaram a ser incluídos a partir do momento que a gente teve uma outra visão de governo do Brasil. Mas ela está certa e a soma dessa questão, então, é 25. Tá bem? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela audiência aí. Se você te ficou com alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, manda para mim aí que eu te ajudo. Se você der uma procurada nessa playlist, você vai achar todas as questões dessa prova aí de 2017. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Um abraço.